Juliana Simões e Sandrência, a dupla de vôlei de praia do CRB, foram campeãs da etapa de Sacoarema do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no último sábado. Com essa conquista, a dupla do Clube de Regatas Brasil se qualificou para o Top 12 da etapa de Campo Grande, que acontece nos dias 10 a 14 de maio deste ano. Para mais detalhes sobre essa e outras notícias do Estado de Alagoas, acesse o site da TV Alagoana. Alagoana. Alagoana.